Olá galera, primeiramente eu vim pedir desculpas porque antes eu tava gravando e não vi que a qualidade tava mais obeidos, mais obeidos Daí eu fui ajustando aqui no meu OBS e vi que tava meio pixelado algumas coisas E outro problema também quando eu tava falhando tava embaçando nesse lado aqui E aí tava difícil de eu enxergar pra jogar, então as primeiras desculpas e o chorinho é esse Vamos logo pro jogo, é isso Certo, paramos aqui na cabana, na cabana não é um imbecil, na estação, no posto avançado Vamos ver o que a gente pode encontrar aqui Será que tem alguma coisinha de café aqui dentro? Ou alguma página que a gente não viu? Opa, olha só A gente nunca deixa as coisas pra trás, gente Vamos ver uma coisinha Eu queria que a gente já tenha mais umas páginas novas Eu senti into the gas station's garage, it was dark and quiet, the place was a mess Tudo meio fechado, será que foi? Deve ter que entrar por trás mesmo Será que tem aqui? Tem uma página ali que eu não vi, velho Já vou ler e pego, gente Ok, eu vou continuar a escrever No exterior, só tem a escuridão No exterior do cabine, no exterior da história Só tem a escuridão Eu posso sentir a presença na escuridão Justo agora, eu posso sentir um perfume na sala Eu vou chegar, eu vou fixar Eu vou trazer ela, a história vai vir Se eu parar, ela está perdida Minha mania de ficar apertando essa aqui Acho que não tem nada pra gente Só uma porta trancada Ah tá Esse não usou o telefone A gente veio aqui pelo telefone e não usou o telefone Vem aí Oh, meu Deus, Sheriff Sheriff Sarah Breaker Você é... Eu sou Alan Wake, mas escuta Eu estava em um carro de carro Minha esposa, Alice, ela está morrendo Calma, Mr Wake Nós estávamos em um cabine na escuridão Na cauldron lake Não há escuridão na cauldron Não há na escuridão Não desde a grande eruption das 70s Por favor, eu posso levar você lá, ok? Você parece que você tem um bom A cabeça Você está bem Você está bem? Você está bem? Você está bem? Nós vamos descobrir isso Por favor, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá E vamos lá, vamos lá Ok? Mr Wake Você viu Stucky O cara que criou esse lugar? Eu percebi que eu não poderia dizer O que aconteceu na escuridão Ela não acreditaria em mim E então ela não me ajudaria com Alice Eu disse que essa mulher não vai virar uma coisa das trevas não Me sabia que essa ponte ia febrar Cadê a ilha? Não tem mais ilha? A candy-colored clown They call the sandman Tiptoes to my room Every night Just a sprinkle of stardust And a whisper Go to sleep Previously on Alan Wake I came to Bright Falls with my wife Alice Thank you for coming here with me I thought maybe you could write here I don't wanna hear it God damn it Alice Now, she's missing Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car I'm missing a week I was attacked by shadowing men straight from a nightmare The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at But the cabinet disappeared Caraca, até desaparecida já tem 3, né? Não, acho que eu li errado Três anos atrás Não, acho que eu li errado Três anos atrás Burrão Opa, café Eu vi café Deve ter um cafezão aqui Esperando pela gente Coffee's on Certo Muito obrigado Obrigado Eu vou precisar Se eu terminar isso amanhã Cozinha bacana Levando pra caramba até Não dá pra ir lá pra fora Vamos logo até Alice Não dá pra ir lá 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 É uma fotografia Não dá pra ir lá Não dá pra ir lá Caraca, esse nem sou eu velho A cara tá mais bonito que parece O que é que é isso? O que é isso? Estou aqui. Estou aqui. Por favor, corre! Cone, é um descanso de energia. Eu tenho a luz de luz. Ok. Oi. Você está bem? Desculpe. Eu apenas... Isso realmente me ensinou. Não se preocupe. Nós apenas acabamos de descanso. Eu sei que é estúpido. Mas é só... Especialmente quando eu não estou preparada para isso, sabe? Isso me entra. Eu amo você. Me diga uma história, escritor. Ok. Eu costumava ter esses sonhos quando eu era criança. O escuro realmente me ensinou. Quando foi muito ruim, minha mãe me deu esse velhão de luz. Ela chamava de clicker. A clicker, né? Sim. Se eu nunca me ensinou o escuro, eu poderia simplesmente avançar o switch e uma luz mágica iria os monstores. Oh, claro. Aqui está ela. Alain! Talvez você te ajudasse também. Sim, uma boa história, cara de escritorio. Você fez isso agora, não? Não, não. Sério. Não, não. Eu amo você, mesmo se você é um liado. Obrigada pela sua conta. Como você se sente, Sr. Wake? Alguma nausea, desorientação? Alguma coisa assim? Alguma coisa assim, Sr. Wake? Como você se sente? Eu estou bem, minha cabeça está bem. Eu tinha que mentir sobre minha dor de memória e memória. Ele me enviaria para um hospital para testes. Eu não poderia sair sem Alice. Muito bem. Eu não acho que você tem uma concussão, mas você obviamente passou por um choque. Você deve fazer isso fácil por um pouco de dias. Obrigado. Bom, então, Sr. Wake, nós estamos terminando aqui. Se a dor se torna pior, ou você experimenta qualquer outro sintoma, você deve vir me ver. Eu vou deixar você com isso, então. Sara, o Sheriff Breaker, está esperando por você. Ela é muito boa em seu trabalho. Eu tenho certeza que ela pode encontrar sua vida em não tempo. Doc Nelson foi a imagem de um médico pequeno. O Sheriff Breaker tinha chamado ele para a estacionar para olhar o corte na minha cabeça. Que lugarzinho grande, hein? Será que tem um negócio de café por aqui? Obrigada por testar as luzes, Sra. Weaver. Tudo parece que está bem. Eu não tenho o luxo de ser um deputado, deputado Grant. As luzes precisam mudar de novo. Você não pode mudar de novo. Eu vou ter certeza de se cuidar, Sra. Weaver. Tenha um bom dia agora. Obrigada. 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 Não tem mais nada aqui. Não tem papelzão. É, não dá pra pegar. Tá, certo. Vambora. Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. Hello? Alice. Please help me. Alice? Stop talking to the law. No problem. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. For watching you. I have to wait for a second. I have to wait for a second. Mr. Wake, can I help you with anything? I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr Wake. You can get there through the cell corridor. Hey, Mr. Hey, can you turn the light? The lights on! The deputies, they won't, they don't understand. They won't let, hey! The early morning light hurt my eyes and made my headache. The man on the phone had said, go through the fence on the left. Well folks, it's been another long night and it's about time for me to sign off for a while. God knows I need my beauty sleep. You can see the page on the link. Where are you going? Can I pull here? Can I pull here? Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. What are you looking for? Ah, okay. Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. I've been worried sick. I threw out yesterday. I'm here, here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Ow! What the hell is going- I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Oh. Oh. A writer is a light that reveals the world of his story from darkness. Shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark. Alice's life is a- Marvelous, Sarah. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently... Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about- Am I under arrest? No. Of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emile Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to- I had to talk to- Talk to Jim. Talk to someone. I told Barry everything. What an airhead. Geez, Mr. Takes a Swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. She even has a fan site dedicated to you. And she was very helpful when I was looking for you. Seriously, Al. What you were saying in the car, just listen to yourself. What? You shot a guy? And his body just disappeared? When was the last time you slept? Are you high? Have you been drinking- Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay. Sure. What happened? Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park at all. Do you understand what it sounds like when you say stuff like that? But that doesn't stop. Don't get me wrong. It's a good story. Could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Seriously, Al, you can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? You're trying to pull a joke on me. Freak me out? It's working. Ha-ha! Let's have a laugh on Barry. That's just crazy talk, Al. Al. Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry. They'll kill her. This is not a goddamn debate, Barry. Who is he? I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay, okay then. I understand. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help, and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Achoo! 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 Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist. Or it'll be deliverance all over again. Achoo! Ah, Lady Lover's Peak. Ah, Lady Lover's Peak. Um cafezão aqui. Al, ugh. In here, we'll kill something. Ai, but the variety in there. No way we couldn't order all these stairs to die. I think we would've been gonna leave. Now on the Yoke, what? Arącritex had been reborn. The entrance of the door. Haa, because we're running in here. So what you want to do, Al. I don't know about the advent of the bible, Al. I'll hold your spirit every step of the way, Al. Estou abrindo a porta agora. Estas pessoas me chamaram direto na estaciona do sheriff. Os policiais não os assustaram. E eles nos assustaram. Bem-vindo ao show, pessoal. Os policiais, como prometeu, nosso próprio Dr. Nelson Há apenas parquei o final do estúdio. Doc, como é o seu plan de festa? Meu plan? Você vai fazer o som muito mais organizado do que eu nunca tinha visto. Caraca, eu vi alguém ali, eu não estou louco. Super normal? O que está acontecendo aqui, meu Deus? Mano, não tinha um checkpoint maroto ali? Certo, nós investigarmos a casinha aqui. Nossa, alguém já fodeu tudo aqui. Certo. Luzes, ó. Nada aqui. Eu vou subir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou subir para vir me pegar uma página. As coisas caem de uma forma muito natural. Fica impressionado. Fica impressionado. Fica impressionado. No carrinho. Fica impressionada. Fica impressionada. Ótimo, hogy mágoshito tráful. Ficca vemos já. Ficca humans. Ficca O que você está falando? 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 Você me ouve? Por favor, ajuda! Olá? Estou aqui. Estou aqui. Ei, por favor. Mr. Wake? Oh, por favor. Aconteceu. Just the way it was on that page. I found. Game true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Ok, Rusty. Hang on. I'll be right back. Whatever did this, couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Ah, tem kits aqui para o meu socorro. Galera, eu vou encerrando essa parte do vídeo por aqui. Fiquem bem. E até o próximo vídeo. T mancha, Here we go, All right. You can publish it in the service.